Fala galera, beleza? Vamos agora começar a resolução da prova da SpaceX 2017-2018 de Física. Questão número 21, esse circuito elétrico feio aí. Só que você vai ver que dá pra melhorar isso aí, dá pra redesenhar uma jogadora bem mais bonita. O que eu vou usar pra resolver esse problema aqui então? Eu vou usar, vou trabalhar com potenciais, como assim? Tá vendo que eu tenho aqui o potencial G? Aqui não tem nenhuma resistência. Então aqui também é G. Por que não seria G? Não tem nenhuma resistência. Agora aqui, será que aqui seria G? Não, né? Por quê? Porque aqui já tem uma resistência de 4 ohms, então aqui não pode ser G. Mas olha aqui, aqui é F. E F até aqui não tem nenhuma resistência, então aqui pode ser chamado de F. Beleza? E por que que isso é legal de trabalhar? Porque agora eu posso redesenhar o meu circuito, como assim? Tá vendo que eu tenho aqui G, F, G, F, G, F. Então eu vou redesenhar meu circuito da seguinte forma. Eu botei aqui, peraí. Ó, vou chamar aqui de G e aqui de F. Deixa eu botar direto pra gente não perder tempo. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Você vai ver por que que eu escrevi isso aqui. Seguinte. Você pode ver que G e F, posso pegar esse cara aqui. Então 8 volts aqui, 2 ohms. Beleza? Agora olha aqui. Esse caso aqui de G e F, 4 volts aqui, 4 ohms. E o último caso, 4 ohms não tem nenhuma voltagem aqui, né? Nenhuma tensão, melhor dizendo. Então você pode ver que esse circuito aqui é a mesma coisa a esses. São equivalentes, são circuitos equivalentes. Então eu reescrevo ele assim, redesenho ele assim, porque fica mais fácil trabalhar assim. E agora eu vou pensar em quê? Leis de Kirchhoff. Como é que eu vou fazer isso? Vamos primeiro pensar então que eu tenho uma corrente passando por aqui e 1. Beleza? Vou supor que eu tenho uma corrente indo pra cá e 2 e uma e 3 pra cá. Beleza? Ah, Xande. Por que você escolheu e 1 pra cá e 2 pra baixo e 3 subindo? Cara, tanto faz o que você vai escolher aqui. Como assim? Eu poderia falar que e 1 vem por aqui e por cima? Poderia, cara. Leis de Kirchhoff, não interessa o sentido. A única coisa que você vai ter que se ligar é o seguinte. Você vai usar esse sentido, você tem que usar ele até o final. E outra. Às vezes você usa e 1 aqui por baixo, aí sei lá, vai ter um resultado positivo. Você vai usar por cima, vai dar um resultado o quê? Talvez dele negativo. Ele dando negativo, não tem problema algum. Tem que mudar o sinal? Não, não tem que. Você tem que pensar que quando der negativo, significa que você adotou o sentido errado pra corrente. Mas a resolução da questão continua idêntica. Então não faz mal, você pode escolher o sentido que você quiser. Eu escolhi esse, sei lá, vontade própria. Então vamos lá, vamos começar aí com a Leis de Kirchhoff. O que eu posso fazer então? Vou começar, vou pensar que ele sai do ponto G aqui. Então vem aqui, vou pensar no sentido horário, beleza? Então ele vai fazer isso aqui. Então tá. Agora vamos fazer a análise que eu gosto de fazer. O que é a análise que eu gosto de fazer? Eu gosto de sempre pensar assim. A corrente sai do positivo para o negativo. Então pensa, se a corrente começa daqui, ela vai descer, vai passar aqui positivo pro negativo, porque a corrente vai do positivo pro negativo, como eu disse. E pra cá, se ela vai subir, será que é positivo e negativo aqui? Agora não, por que não? Porque eu tenho que analisar aqui, não é mais I1, é I2. I2 eu adotei pra baixo. Se eu adotei ele pra baixo, eu vou ter que botar aqui mais e aqui menos, justamente porque ela vem daqui, I2. Isso aqui é menos e mais, né? Menos e mais. Maiorzão é mais e o menorzinho é menos. Beleza? Então a gente já fez as primeiras notações. E o último caso, I3, tá subindo, então mais, menos. Aqui, I3 positivo pro negativo. Então aí a gente já fez todas as notações que a gente precisava. Agora sim a gente pode fazer o quê? Analisar a malha A e a malha B, leis de Kirchhoff. Então vamos lá. Malha A, o que eu vou ter? Começando aqui do ponto G. Eu tenho menos 8, né? Menos, tá descendo. Então menos 8 mais 2 vezes I1. Por que 2 vezes I1? Como é que calcula o DDP? U é igual a R vezes I. Beleza? Então fica isso aí. R vezes R, sem ser 2. E o I é o I1. Beleza? Aí vai pra cá. Aí vai e bate com menos. Tá subindo, né? Menos I2 vezes 4, né? Menos 4 I2. Porque lembra o teu sentido horário. Mais 4. E a gente fala que isso é zero, né? Que a gente faz somatório das tensões. É igual a zero de uma malha aí no... Essa é a lei de Kirchhoff. Então a gente chega nessa aqui. Vamos tentar melhorar essa equação aqui. Vai ficar o quê? Vou dividir tudo por 2. Menos 8 mais 4 vai ficar menos 4. Então fica I1 menos 2 I2. E como eu falei aqui, menos 8 mais 4 fica menos 4. Dividido por 2, menos 2. Isso é igual a zero. Então a gente chega na nossa primeira equação. I1 menos 2 I2. Menos 2 é igual a zero. Vamos ver o que dá pra gente fazer mais. Então agora eu vou analisar a malha B. Analisando a malha B, vou começar a malha B de onde? Começar daqui. Então vamos lá. De novo vou adotar a mesma coisa. Sentido horário. Então começando. Eu tenho menos 4 e menos aqui. Menos 4. Mais agora. 4 I2. Aí vem pra cá I3 mais 4 I3. E isso. Tem que dar zero como a gente já viu. Beleza? Então dividindo por 4. Menos 1. Mais I2. Mais I3 é igual a zero. Beleza? Então eu posso falar aí que I2 mais I3 é igual a 1, por exemplo. Tá certo isso? Aqui. Menos. Mais. E mais. Beleza? Tranquilo. Então I2 mais I3 é igual a 1. Vou deixar menos 1 é igual a zero mesmo. Vamos mudar não. Vamos mudar não. Tá bom? Vou deixar assim. E você sabe que a gente tem duas incógnitas... Três incógnitas e duas equações. Então não vai dar para resolver o sistema ainda. Eu preciso de mais uma equação. E como é que eu vou achar essa equação? Agora a gente vai ver o chamado lei dos nós. O que seria a lei dos nós? Vamos supor que eu tenha uma corrente Ix para cá. É uma corrente Iy para cá, né? E sei lá. Deixa eu pensar aqui. Nesse caso aqui. Iz para cá. O que é nó? A gente chama esse pontinho aqui que eu pintei de azul agora de nó. Ele é o nó. E o que é a lei dos nós? Tudo que entra é igual a tudo que sai para a corrente. Como assim? Você percebe que Iy e Iz estão indo para o nó? Entrando no nó, vamos dizer assim? Sim. E o Ix já está saindo do nó. Está indo embora. Então a gente fala que Iy mais Iz é igual a Ix. Então tudo que entra é tudo que sai. Beleza? É um bisu aí para tu lembrar. Então Iy mais Iz já está indo para o nó. É igual ao que está saindo do nó, que é o Ix. Só que onde que eu vou achar esse nó aqui dentro? Aqui, ó. Aqui tem um nó. Percebe que eu tenho I1 indo para o sentido do nó. O I2 está indo para o sentido do nó. E o I3 está saindo do nó. Ele está indo para lá. O I3 sai do nó. Então I1 mais I2 é igual a I3. Então eu vou anotar isso aqui. I1 mais I2. Aí eu vou passar o I3 para lá ficando menos. É igual a zero. Então I1 mais I2 menos I3 é igual a zero. Então eu consigo as três equações. Agora sim eu posso resolver o sistema. Então vamos resolver esse sistema aí. O que eu vou fazer? Eu vou somar a última equação com a segunda. Então vamos somar. Vai ficar aqui. I1 mais 2 I2. Não é isso? Aí esse I3 com esse menos I3 aqui vai cortar. É igual a 1. Já que é menos 1 mais zero. Vai ser o menos 1 já para o outro lado. Ficando positivo. Então eu cheguei nisso aqui. E aí eu vou botar embaixo a primeira equação lá. Que é I1 menos 2 I2. É igual a 2. Passando para lá. E aí eu vou somar as duas. Somando as duas eu vou ter o quê? 2 I1. Aqui vai cortar. É igual a 3. Então a gente chegou aqui. 2 I1 é igual a 3. Então a gente já chegou em I1. Só que olha só. Se você não tem a malandragem. O que você pensaria logo de cara? Ele quer saber o quê? U de GF. Então você vai pensar. Vamos olhar o primeiro caso aqui. GF. 8 volts 2 I1. Caraca. Tem um 8 volts aqui. O que eu faço com esse cara aqui? Eu não sei fazer. Porque eu sei que não é U igual a R vezes I. Mas tem esse cara aqui me atrapalhando. O que eu faço com ele? Se você não tem a malandragem. O que você vai fazer? Tu vai olhar onde não tem esse cara. Aqui tem esse cara. Aqui tem esse cara. E aqui só tem resistência. Então é só você chegar nessa última aqui. O GF. E você falar que vai ser 4 vezes I3. É só você achar I3 que você mata a resposta. Então primeiro eu vou te mostrar. Fazendo desse jeito. Caso você não tenha malandragem. Depois eu vou te passar como é que você faz para qualquer um. Para esse caso e para esse caso. Por exemplo. Se você quiser calcular a UGF usando I1. Querendo usar o I2. Mas primeiro vamos fazer do jeito que você faria. Caso você não manjasse o que eu estou falando agora. Então 4 e 3 que eu preciso. Então vamos tentar achar I3. Como é que eu vou fazer para achar I3 agora? Eu vou achar primeiro I2. Beleza? Vamos lá. Como é que eu posso achar I2? Vou usar a primeira equação lá. I1 menos 2. Vamos explicar tudo por 2. 2I1 menos 4I2 menos 4 é igual a 0. Aí 3, né? 2I1 menos 4 é igual a 4I2. E aí 3 menos 4 dá menos 1. Então I2 é o quê? Menos 1 sobre 4. Ampere. Só que aí você já olha e fica tipo... Como assim, cara? Deu menos um quarto. Deu negativo. O que isso significa? Significa que eu adotei o sentido errado para a corrente. Na verdade a corrente deveria estar subindo. Esse I2 deveria estar para lá e não para cá. Adotei errado. Por isso deu menos. Mas como eu disse, não tem importância alguma. Você deixa assim mesmo. Beleza? Então eu cheguei no I2. Só que eu quero I3. Como é que eu vou fazer para achar I3? Eu vou usar a segunda aí. I2 mais I3 é igual a 1, né? Então menos 1 quarto mais I3 é igual a 1. Posso passar para lá sendo 1 sobre 4. Então eu consigo chegar aqui. I3 é o quê? É 5 quartos. Beleza? 4 vezes 1 mais 1, 5 sobre 4. E aí se eu já cheguei no I3, o problema morreu, né? Porque eu lembro que eu quero saber. DDP de UGF, né? GF. Vai ser o R I. O R é 4 vezes I. A corrente é o I3, 5 sobre 4. E aí 4 com 4 vai cortar. E aí você vai bater com a resposta 5 volts. Então a gente chega aí que a DDP de GF é 5 volts. Então a gente já respondeu o problema. Só que como é que eu faria sem ser com I3 aí? Se eu quisesse fazer com qualquer outra aí, usando o primeiro. Qual é o bisu? A gente vai colocar o quê? DDP? O que é DDP? DDP é o quê? Diferença de potencial. Se é uma diferença de potencial, cara, é simples, velho. É só tu fazer o seguinte. DDP de GF, né? Nesse primeiro caso aqui, vai ser o quê? É só você pegar o 8. Já que é uma diferença de potencial e a gente sabe que U é igual a R vezes I. 8 menos 2 vezes o I. 1, né? 2 porque é a resistência. E 1. Beleza? Pro segundo caso, como é que eu posso escrever? O GF é igual o quê? 4 menos, diferença de potencial, 4 vezes I2. Entendeu? Vamos ver se funciona. O GF, tem que dar 5, né? Como a gente viu. O GF é igual a 8 menos 2, I1. Então é 8 menos 2 vezes quanto? Que vale o I1. A gente já tem 2, I1 de cara, né? 8 menos 2, I1. 2, I1 é 3. Então 8 menos 3 é quanto? 5 volts. Aí. Bateu. Teria matado. Então você viu que, tipo assim, a gente nem precisava achar o I2 nem o I3. A gente no início achou o 2, I1. Só precisava dele e já matava o problema. Então eu demorei um pouquinho só para te mostrar. Mas é na hora da prova você faz o jeito mais rápido, que é usando esse aqui direto, obviamente. Próximo. O outro. O GF. 4 menos 4 vezes I2. O I2 é menos 1 quarto. Vamos botar aqui dentro. Menos 1 quarto. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 4 mais. Aqui por que mais? Menos que menos dá mais. 4, 4 por 4. Sobra um só. 4 mais 1. 5 volts. Então espero que você tenha conseguido compreender aí o raciocínio. e depois que você tenha conseguido compreender aí o raciocínio. Vamos lá.